Nami descobriu que estava grávida enquanto ela e Zoro estavam morando no Brasil. Inicialmente, o casal planejava voltar para seu mundo normal, mas decidiram ficar e cuidar da gravidez para evitar complicações ao longo do caminho. Zoro estava completamente atordoado com a notícia, sem saber como lidar com a ideia de ser pai. Ele prometeu a Luffy que voltaria em uma semana, mas agora já tinha se passado mais tempo do que ele previra. A situação fez Zoro perceber que sua vida estava completamente desorganizada e cheia de problemas. O que o deixou bastante angustiado. Confuso e em busca de respostas, Zoro decidiu ir até Ishiro Oda, o criador de One Piece, para pedir conselhos sobre o que fazer. Chegando à casa de Oda, Zoro bateu na porta, esperando ansiosamente por uma orientação. Quando Oda abriu a porta, Zoro tentou explicar sua situação e pediu para entrar, mas Oda, com um olhar sério e severo, recusou sua entrada, dizendo que Zoro demorou demais para vir até ele. Sem mais explicações, Oda fechou a porta na cara de Zoro, deixando-o do lado de fora. Momentos depois, Oda abriu uma janela e, de forma surpreendente, anunciou que mataria Zoro no anime. Esse anúncio deixou Zoro em completo desespero. Em um misto de nervosismo e desespero, ele começou a dançar de maneira frenética, uma dança que ele nunca havia feito antes, tentando processar a ideia de sua própria morte na história. Com a mente em tumulto, Zoro voltou para casa, onde passou um longo tempo refletindo sobre sua vida e as escolhas que precisava fazer. Ele sabia que, apesar de todos os problemas, nada o afastaria de seu filho e de Nami. Foi então que Zoro ouviu falar sobre um grande fã de One Piece, alguém que conhecia muito bem a obra e poderia talvez oferecer conselhos valiosos. Decidido, ele foi até a casa desse fã. Ao entrar, Zoro ficou impressionado com a quantidade de mangás espalhados pelo chão e pelas paredes. O ambiente era um verdadeiro santuário dedicado a One Piece. Quando o fã se virou, ele perguntou, surpreso, o que Zoro estava fazendo ali. Zoro, tentando ser cordial, respondeu que tinha vindo fazer uma visita. O fã, que se apresentou como Samuel, questionou Zoro sobre o motivo de sua visita. Zoro explicou que estava buscando conselhos sobre como colocar sua vida de volta nos trilhos e que não havia pessoa melhor para isso do que alguém tão apaixonado por One Piece. Para surpresa de Zoro, Samuel recusou-se a ajudar, alegando que Zoro tinha se tornado fraco por se casar. Isso pegou Zoro de surpresa, e ele quis saber por que Samuel pensava assim. Samuel, com um tom de desdém, disse que um verdadeiro espadachim não deveria ter esse tipo de relação com mulheres. Insinuando que compromissos afetivos poderiam enfraquecer a determinação de um guerreiro. Zoro, sem paciência para as insinuações de Samuel, rebateu. Ele percebeu que Samuel nutria uma preferência por outro personagem da série, Sanji, possivelmente desejando que ele ficasse com o Nami. Com um sorriso no rosto, Zoro respondeu que não precisava dos conselhos de Samuel, pois já sabia o que iria fazer. Ele declarou que, ao contrário do que Samuel pensava, nada iria afastá-lo de suas responsabilidades como pai e espadachim. Em um momento de pura sinceridade, ele disse que, se necessário, mataria todos que se colocassem em seu caminho para garantir a segurança de sua família, mesmo que isso significasse que os personagens dos animes teriam a privacidade, que Samuel mencionou. Assim, Zoro deixou a casa de Samuel mais determinado do que nunca a enfrentar os desafios que viriam pela frente. Com a cabeça erguida e o coração cheio de coragem, ele retornou para Nami, pronto para assumir todas as responsabilidades que a vida lhe impôs. Esse foi o desfecho dessa quarta parte da nossa história de romance e desafios no universo de One Piece. Gostaríamos de saber o que vocês acharam dessa reviravolta na vida de Zoro e Nami. Deixem suas opiniões nos comentários. E não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Fiquem ligados para a próxima parte. Além disso, sigam-nos no Instagram e no Twitter para mais atualizações. E não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal.